O que é? O que tu tá olhando rapá? Tu é viado? Sou bicha, viado de merda. O que que tá olhando esse viado de merda? Vou te matar cara, vou te matar seu viado de merda, vou te matar, eu não sou viado, vou ser viado, vou ser viado cara, vira homem rapá, vou te cobrir de porrada agora, a gente se fuder rapá, desapareça daqui seu atário, sai.